Fala galera, bacana! Bom, mais um vídeo de CorelDRAW para você. Nós vamos desenvolver um projeto aqui para evento gospel. Claro que o intuito principal desse projeto nem tanto é a parte estrutural para evento, né? Nós vamos mais focar na parte do efeito, porque eu tenho certeza que focando nessa parte você vai conseguir aplicar em outros segmentos e assim vai dar para você desenvolver diversos projetos. Antes de mais nada, peço a você que deixe o seu like. O seu like é muito importante para que o YouTube recomende o nosso vídeo a outros usuários. Então não custa nada você deixar o like, desce o vídeo um pouquinho, deixa o joinha e tudo certo. Se você não for inscrito no canal, também sugiro que você se inscreva para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Só você ativar o sininho, tá legal? Então vamos lá para o vídeo. O que eu vou fazer é utilizar duas fotos aqui dentro desse projeto. Eu já tenho as fotos aqui, vou deixá-las na descrição do vídeo. Você vai poder baixar essas duas imagens. Aqui está as duas imagens. Eu vou pegar essa daqui do Claudio Duarte. As imagens não estão com um recorte muito bom, mas você pode fazer isso aqui com uma outra imagem, com um recorte melhor, tá? Não deu para recortar a imagem. Então basicamente eu peguei ela e só fiz a seleção rápida e já apliquei o recorte. Acredito que vai dar para você ter uma noção do efeito muito bem. Ó, coloquei aqui duas fotos do mesmo pregador. Ambas fotos do Claudio Duarte. E aqui nós temos um limite gigante na foto. Então o que é o limite, Ricardo? O limite é isso que sobra aqui na parte da imagem. É aquilo que estrutura a borda toda aqui da sua imagem. Então se você pegar a ferramenta forma, você consegue perceber que nós temos uma linha, né? E ao mesmo tempo pontos nessa linha. Isso aqui é onde se encontra o nosso limite. Você pode diminuir clicando, selecionando os nós e arrastando para dentro. Outro detalhe, aqui também você tem. Então você vai diminuir aqui. Por que diminuir? Isso vai interferir em alguma coisa no projeto? Sim. Se você tem uma imagem sobreposta a outra, esse limite vai te atrapalhar. Se você clicar aqui, mesmo o espaço estando vazio, você vai selecionar o limite, tá? Então eu já vou criar aqui um fundo branco. Vamos colocar um fundo cinza mesmo aqui. Já vou pegar aqui e vou tirar um pedacinho, colocando neste canto. Vou deixar esse cinza aqui. E eu vou pegar essa foto. Porém, essa foto aqui, nós temos esse braço. Eu vou remover esse braço. O que eu vou fazer? Pego a ferramenta caneta. E eu venho aqui, ó. Próximo ao microfone. Vou fazer uma seleção aqui do microfone. Junto com a mão. E eu vou remover esse braço aqui, através dessa seleção que eu estou fazendo com a ferramenta caneta. Ó, então faz o contorno aí certinho. Se dedique aí aos detalhes. Porque tudo isso vai fazer diferença no resultado final. Então é bem importante que você faça com precisão. Aqui eu vou descer acompanhando essa linha. E vou simplesmente fechar aqui no ponto inicial. Ó, não deixo tocar na parte do microfone. Só pego e fecho. Calma aí, deixa eu pegar o nó. E fecho no ponto que eu comecei. Beleza. Vou agora pressionar shift. Seleciono aqui o pregador. E venho em versus menos frente. Essa opção aqui, ela vai aparar o fundo. E vai, ao mesmo tempo, excluir aqui essa outra parte. A parte da frente. Por isso que o nome é versus menos frente. Então olha só. Tenho aqui ele desse jeito. Vou novamente converter em bitmaps. E vou aqui, ó. Trazer isso pra dentro. Esses dois pontos pra dentro. Prontinho. Vamos lá. Fiz isso aqui. Vou deixar esse outro pregador aqui. Vou mandar o Cloud Duarte pra cima. Como que eu vou fazer isso? Posso utilizar as teclas de atalho. Que soa mais profissional. Dando um ctrl home. Ou utilizando a opção do botão direito do mouse. Onde nós temos aqui, abaixo, a opção ordenar. E aqui você tem todos os comandos. De mandar pra baixo. Mandar pra cima. Você pode estar utilizando um desses comandos, tá? Eu vou aqui posicionar bem a minha imagem. Vamos aumentar aqui. Ampliando um pouco o nosso modelo. Vou deixar basicamente aqui nessa posição. E aí eu vou utilizar uma opção que nós temos em efeitos. Aqui em efeitos ajustar, nós temos a opção lab de ajuste de imagem. Vou aqui resetar. Vamos resetar esse padrão. E aí nós vamos fazer o seguinte. O que você deve se atentar aqui é a esse gráfico. Esse gráfico aqui é responsável pelas alterações que serão feitas aqui nessa imagem. Porém, você só vai conseguir perceber a alteração se esta opção de visualizar estiver selecionada. Então você precisa aqui. Eu posso fazer alterações aqui. Eu não vou conseguir ver a modificação acontecendo em tempo real. Mas se eu marco aqui esta opção, eu consigo visualizar aqui. Às vezes você está se perguntando assim. Ricardo, mas eu tenho aqui a janela de pré-visualização. Ela já me basta. Uma coisa é você visualizar aqui uma imagem isolada. Outra coisa é você visualizar a imagem já na composição real. Assim você consegue ter uma visão do seu projeto que você jamais teria vendo a imagem isolada aqui. Você também pode criar frames. A frames aqui clicando nesta câmera. Nesse ícone aqui da câmera. Então nós vamos fazer isso. Eu vou jogar aqui um pouquinho mais de contraste. Eu vou gerar um contraste bem interessante. Vou levar isso aqui um pouco para frente. A claridade. E aí eu vou jogar também um pouco de destaque. Tudo com moderação. Para não ficar estranho. Eu vou puxar um pouquinho as sombras para trás. Realçando mais os detalhes de sombra. E aí sim eu dou um ok. Fiz isso aqui. Ótimo. O que eu vou fazer agora é simplesmente pegar aqui a ferramenta de transparência. E jogar uma transparência aqui. Fazendo então essa mesclagem. Mesclando aqui os dois elementos. Outro detalhe que você deve prestar bastante atenção. É que nós temos aqui no nosso personagem. Um... A cor bem escura. Enquanto ali no fundo não é tão escuro assim. Nós podemos trabalhar nisso aqui mais tarde. Pega os dois pontos da parte superior. Puxa para baixo que é o nosso limite. Deixando ele bem junto aqui a página. Para que nada fique sobrando. Se ficar sobrando você vai ter problemas quanto... Quando você for aí exportar o seu arquivo. Porque ele vai ficar com bordas brancas. Está vendo o que ficou ali ó. A parte do fundo aparecendo. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque eu peguei aqui a minha imagem que estava com transparência né. Delimitada aqui a essa caixa ó. E puxei para dentro. Então foi bom que vocês observaram isso daí ó. Eu posso aqui converter em bitmaps. E agora sim. Que já está convertido em bitmaps. Eu posso levar para dentro. E aí eu vou ter uma imagem basicamente assim. O que eu vou fazer agora aqui na parte de baixo? Na parte de baixo eu vou duplicar aqui essa camada branca. Esse fundo aqui ó. Eu vou até colocar uma cor que eu não tinha colocado. Então eu vou duplicar esse fundo. Ctrl C, Ctrl V. Vou trazer ele mais ou menos aqui acima do meio. Vou aplicar a mesma cor de fundo. E aí sim eu vou jogar aqui uma transparência. Deixando mais ou menos assim. Depois que eu joguei essa transparência. Eu vou converter em bitmaps. E eu vou puxar uma nova transparência daqui aqui. Matando um pouco aquele canto. Se porventura ficar muito estranho isso aqui. Você achar não, não está legal. Você pode fazer o seguinte também. Pega aqui a elipse. Faz uma elipse perfeita. E adiciona um cinza. A mesma cor ali do fundo. Não está bem branco. Está um cinza bem claro. Vem aqui em bitmaps. Converte isso em bitmaps. E aí depois você aplica aqui o desfoque gaussiano. Então eu vou vir aqui em desfoque. Desfoque gaussiano. E vou aplicar um desfoque gaussiano. Para ficar com essa difusão. Tá Ricardo. Você converteu o que era vetor em um bitmaps. E na versão do core que você está utilizando. Você consegue desfocar também o vetor. Por que você não fez isso? Preferiu converter em bitmaps. Cara, a lógica aqui é muito simples. Convertendo em bitmaps. Eu tenho a quantidade de DPI's. De quadros que serão desfocados. E eu consigo ter um controle melhor disso. Claro que você precisa observar bem a taxa de quadro que você está utilizando. Isso aqui é uma explicação para uma outra aula. Eu expliquei muito bem sobre isso dentro do curso. Se você não fez o nosso curso. Tem intenção de conhecer o nosso curso. É o curso Mestres do Corel Draw. São mais de 150 aulas para você. E ele está de promoção. Então aproveita. Você que quer pegar esses detalhes minuciosos. Aproveita. Faça o curso. Que eu tenho certeza que você vai dar um up aí. No seu aprendizado. E você vai conseguir entender melhor. O porquê eu faço essas. Uso essas técnicas. Vou pegar aqui a ferramenta novamente. A ferramenta forma. E vou tirar aqui um pouco o limite. Então eu consegui suavizar um pouco ali. Essa parte do branco. Não era a intenção fazer isso tão forçado. Mas nós já aplicamos aqui. Então vamos deixar dessa forma aqui por enquanto. Ainda não terminamos o efeito. Vamos lá. Eu vou pegar aqui o Cláudio Duarte novamente. Vou mandar ele para cima. E agora com essa outra imagem. Eu vou diminuir ela aqui um pouco. Vou trazer um pouco para baixo. Observe que a mão dele está bem cortada. Isso não tem nenhum problema aqui. Vou fazer um reaproveitamento. Então eu vou aumentar um pouco mais o Cláudio Duarte. Desço ele um pouco mais. E eu vou utilizar esta opção. Espelhar horizontalmente. Espelhar não é fazer uma cópia. É simplesmente inverter. Tá? Então eu vou trazer para cá. E deixo nessa posição. Como ele está um pouquinho inclinado aqui para a esquerda. Eu vou rotacionar ele. Trazendo um pouquinho o corpo dele para trás. Para deixar mais reto. E aqui eu vou traçar uma guia centro horizontal e vertical. Vamos lá. Deixa eu pegar. Trazer aqui para o ponto médio aqui em cima. E isso. Então ele está na posição exata. E agora sim. Eu vou pegar ele. E vou levar ele um pouco mais para cima. Prontinho. Assim que eu decidi. Eu definir realmente o lugar que ele vai ficar. A posição que ele vai ficar. O que eu vou fazer? Eu vou converter ele em bitmaps. Vou mudar aqui de CMYK para RGB. Para eu não perder nada na tonalidade da imagem. Que já possui uma cor RGB. Eu vou agora aplicar o mesmo efeito sobre ele. Então eu venho em efeitos. Ajustar. Lab de ajuste de imagem. Portanto. Observe só. Ele tem que dar uma diferenciada. Na questão brilho. Então eu vou levar o brilho um pouco para frente. Puxo bastante o brilho. Vou dar um ok por enquanto. E eu vou mandar para baixo com CTRL P. Só que ele ficou com uma luz aqui. Bem próximo ao ombro. E não tem problema nenhum em relação a isso. Eu vou só puxar ele um pouquinho para cá. E eu vou pegar essa luz aqui. A luz secundária. Ou melhor. A luz primária. E aí eu venho em transparência. E consigo aqui tirar um pouco dessa opacidade. Que está invadindo ele ali. De uma forma. Né? É. A afetar o ombro dele. Então não é essa também a intenção. Então eu deixo basicamente aqui. Dessa forma. O que eu vou fazer agora. É pegar novamente o Claudio Duarte aqui. Para fazer um acabamento legal. Vou pegar ele aqui. Fazer um ajuste. De posicionamento. Vou chegar ele um pouquinho só. Para a direita. Então eu vou dar até um zoom aqui. Uma taxa de zoom. Observando sempre o que está para fora. Ficou para fora. Chega para dentro aqui. Senão vai ter problema na exportação. Pronto. Então basicamente. Essa é a base estrutural do nosso efeito. Chegamos até esse ponto. Se você conseguiu chegar até aqui. Parabéns para você. Então já está meio caminho andado. Por isso a importância de não pular o vídeo. Não passar o vídeo para frente. Porque você pega uma informação incompleta. Aprende. De forma defeituosa. E além de nos culpar. Quando muitas das vezes não culpa. Carrega o erro para si. E vai com esse erro frequentemente. E isso vira um hábito. E aí você dificilmente vai se desgarrar desse hábito. Você não vai conseguir aqui. Nunca fazer um projeto. Sem observar os detalhes. Que estão ficando para fora. Sempre no fechamento de um arquivo. Vai ter dificuldade em fechar um arquivo. Porque você não veio reparando esses erros. Então isso é muito importante. Focar sempre no conteúdo. De uma forma geral. Vamos lá. Detalhes. O que eu faço aqui agora Ricardo? Vamos trazer uma textura. Então sempre estou aplicando essa textura. O mesmo overlay aqui. Para vocês se acostumarem com isso. Trago o overlay para cá. Vou diminuir com o shift pressionado. Para manter a proporção. Por isso a importância do shift. E aí agora sim. Eu venho aqui. E com a ferramenta transparência. Eu habilito essa barra de propriedades. E aqui eu tenho o modo de mesclagem. Ou vários modos de mesclagem. Eu posso escolher dentre eles. Tela. Sobrepor. No meu caso. Eu vou ficar com tela. Mas eu tenho a adição. Então eu vou usar aqui a tela. Jogo uma transparência em 50%. Pressiono a tecla alt. Seleciono o fundo. Vou clicando. Seleciono o fundo. Pressiono o shift. Seleciono o overlay. E aí eu faço uma interseção. Clicando nessa aresta que está sobrando. Eu deleto. E eu já tenho esse efeito aqui. É o efeito já bacana? Sim. Mas não terminamos. Por isso a importância do refinamento. Vou agora pegar novamente. Crio aqui um quadro. Só que está errado. Você. Pensando como. Como quem está iniciando. Vai vir aqui. Vai criar de fato um quadro. Você vai fazer o seguinte. Clico aqui duas vezes na ferramenta retângulo. Já pego o limite certinho. Mando para cima. E adiciono uma nova cor. Eu tenho aqui algumas cores. Vou pegar essa cor aqui. Mais voltada para o azul. E eu venho aqui. No modo de mesclagem novamente. E coloco um sobrepor. Coloquei um sobrepor. Jogo uma transparência uniforme. E aí eu vou puxando para frente. Se eu tirar aqui agora. O sobrepor. Você consegue perceber. Que eu tenho uma diferença. Na tonalidade ali dele. E isso eu posso ir controlando aqui. Tranquilamente. Tá Ricardo. O que eu estou achando estranho aí Ricardo. É que o personagem aqui. Não está dando um destaque. De um para o outro. Então o que nós vamos fazer. Realmente. Então nós vamos pegar aqui. O Claudio Duarte. Com essa foto aqui de fundo. Deixa eu selecionar ele aqui. Ou você pode abrir o seu gerenciador de camadas. E aqui está ele. Eu vou duplicar ele. Ele vai vir para frente. Eu posso simplesmente pegar a transparência. E jogar aqui. Isso. E agora sim. Eu venho aqui em efeitos. Ajustar. Eu posso aplicar aqui nele. Um. Leve de ajuste mesmo. Vamos deixar bem aqui no canto. Eu vou jogar aqui. Para frente. O brilho. Então vou exagerar um pouco mais no brilho. Vou exagerar um pouco mais. Deixa eu puxar o contraste aqui. Vou exagerar um pouquinho mais no contraste. Mas o brilho eu vou deixar bem à frente assim. Um outro detalhe que você pode fazer. É utilizar o que? Utilizar aqui a opção do modo de mesclagem. Adição. E daí. Você controla isso aqui na transparência. Certo? Vou voltar aqui. E veja só. Convertendo em bitmaps. Eu consigo aplicar. O adicionar. E controlar isso aqui. Na opacidade. Que também dá um ganho de contraste. Bem satisfatório. Tá bom? Então. Isso aqui. É o que você pode estar utilizando aí. A textura do fundo. Que é o overlay. Que é esse. Se tiver forte. Sempre habilita a transparência. Puxa um pouco para frente. E você consegue tirar. Aqui. Nessa parte clara. Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui uma imagem que eu tenho. Deixa eu ver se eu consigo encontrar ela aqui. Eu até separei para utilizar. Aqui. Essas pessoas aqui. Na adoração. Eu acho que eu não vou conseguir abrir bem essa imagem. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Acho que não tem nem necessidade aqui de. Não tem nem necessidade. Eu posso pegar uma textura aqui aleatória. Se eu não conseguir abrir ela aqui. Deixa eu abrir ela aqui. No Affinity Designer mesmo. Então eu vou abrir ela aqui no Affinity Designer. Deixa o Affinity Designer abrir. Enquanto isso. Volto aqui no Corel. E eu vou colocar um texto ali atrás. Pego aqui a ferramenta de texto. Vou digitar Cláudio. e vou adicionar um texto. Deixa eu ver aqui. Um texto. Esse aqui. Vamos pegar essa fonte. Vou ampliar. Ferramenta Forma. Vou diminuir aqui a distância entre os caracteres. e eu vou rotacionar aqui no ângulo de 90 graus. E eu vou rotacionar aqui no ângulo de 90 graus. Coloco basicamente aqui nessa posição. Coloco essa mesma cor. Mando para baixo. Então vamos colocar essa primeira cor. Mando para baixo. Vai ficar aqui basicamente dessa forma. Lembrando que eu posso ampliar. Posso diminuir. A qualquer momento. E aí eu posiciono o texto aqui. Seleciono a base. Pressiono Shift. Seleciono o texto. E faço uma interseção. Deleto o que sobrou. Tudo certo. Vai ficar assim. Tá? Posso pegar a qualquer momento aqui o meu texto. Eu tenho aqui nas camadas. A parte das camadas. Eu posso pegar o meu texto. Posso selecionar tudo aqui. Ou posso. Aquele aqui. Ou posso ir com Alt. Selecionando até chegar no texto. Vamos levar um pouquinho para dentro. Beleza. Vamos agora. Aqui dentro do Affinity Design. Eu vou simplesmente tirar um print aqui. Porque a qualidade da imagem em si. Não vai me importar. Porque eu vou aplicar uma transparência. Venho aqui. Jogo. Mando para baixo com Ctrl End. E volto com Ctrl Page Up. Então Ctrl Page Up. Eu volto. E deixo mais ou menos aqui. Nessa pegada. Daí eu posso vir aqui em efeitos. Ajustar. Lab de ajuste de imagem. Jogo um preto e branco. Venho em transparência. Transparência uniforme. E controlo aqui a gosto. Na transparência uniforme. Claro que mesmo depois disso. Eu posso aqui movimentar a imagem. Procurar uma posição. Que melhor se encaixe aqui dentro. Da minha composição. Deletei. Aperto F4. Ele vai estender aqui para mim. E agora sim. O que eu preciso fazer é. Vamos colocar um texto aqui. Vamos colocar culto. Culto de. E vamos escolher aqui uma fonte. Eu tenho essa fonte aqui. Eu vou utilizar ela. Então vamos aumentar um pouquinho. Ó. Tá dando uma bugada ali no texto. Né. Vou utilizar dessa forma. Vou trazer para cá. Vou colocar nessa tonalidade. Vou dar um CTRL Q convertendo em curva. Só para ele corrigir aqui esse bug. Deixo nessa posição por enquanto. Aqui eu vou colocar culto de gratidão. Culto de gratidão. Vamos deixar aqui de preto. Vou converter em curvas também. E vou posicionar aqui. Então encaixo aqui. Mais ou menos. Você pode fazer isso aí. De forma mais precisa. Com calma. Tá. Como aqui é uma videoaula. Um tutorial. Não tem como eu ficar aqui. Escolhendo. Porque senão você vai cansar do vídeo. E vai desistir da aula. Então ó. Deixo basicamente aqui. Claro. Vou pegar aqui. O texto novamente. E eu vou colocar. Cláudio. Duarte. Então vamos colocar. Aqui maiúsculo. E eu vou colocar a mesma fonte. Pronto. Vou converter em curvas. E eu vou posicionar. Aqui. Esse texto. Tá. O nome da fonte. É. É essa que está aqui em cima. Deixa eu pegar aqui para você. Digitar qualquer coisa. Essa daqui ó. Aveline. Tá vendo? Então é essa daí. Você pode estar baixando ela aí. Utilizando. Ótimo. Vamos levar um pouquinho mais para cima. Vou pegar aqui assim ó. Vou inclinar mais. Só esse amarelo. Isso. Aqui embaixo. Eu vou simplesmente colocar uma data. 25 de dezembro. Vamos colocar o marial mesmo. Então vou colocar o marial. Vou colocar nesse mesmo cinza. Vou diminuir. E eu vou encaixar. Nessa posição aqui ó. Então coloquei um vírgula ali. Era um ponto. Nessa posição. Duplico. Vamos colocar aqui. Terça-feira. Vamos colocar. Um areal mais fino. E aqui nós já vamos encaminhando para o fim. Agora é só colocar essa parte aqui embaixo. E aí eu vou deixar aqui embaixo. Igreja. Aí eu vou colocar. Coloque. O nome. Tá? Para aí não fazer apoio a. Placa de nenhuma igreja. E também deixar bem neutro aqui. Mostrando que é realmente algo fictício. Né? Então deixo basicamente o nome aqui. Igreja. Coloque o nome. Ou coloque o nome da igreja. Podia ter colocado assim também. Enfim. Vamos diminuir aqui. E eu trago. Para cá. Vamos alinhar. Tecla L. Tudo certo. E olha só. Aqui está o post. Claro. Um post bem básico. Mas eu tenho certeza. Que dá para você extrair muita coisa bacana. Aqui de dentro. Né? Temos que levar em consideração. Que nós estamos trabalhando aqui dentro do core. E nós temos sim. Algumas limitações. O pincel faz uma diferença gigante. E vários outros detalhes. Que podia ser aplicado aqui. Que você precisa de alguns outros recursos. Dá para aplicar. Mas requer tempo. O vídeo pode ficar gigante. E você pode não gostar do vídeo. Então é isso aí. Quanto a transparência. Aqui no Cloud Duarte. Você pode fazer isso. Ser uma transição mais suave ainda. Você pode vir aqui e trabalhar. É como eu estou te falando. Agora é parte de acabamento. Refinamento. E isso eu deixo com vocês. Espero que vocês tenham curtido aqui esta aula. Lembrando mais uma vez. Sempre que assistir o vídeo aqui. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário. É muito importante a sua participação. E outro detalhe. Não se esqueça. O link com as imagens utilizadas. Estarão aqui disponíveis para vocês. Na descrição deste vídeo. E no mais. Temos o canal do Telegram. Que você pode nos acompanhar também por lá. Sempre que tem vídeo novo. Se a notificação do YouTube falhar. Você será avisado. Lá no canal do Telegram. Então aí está a importância. De você estar participando. No canal do Telegram. No mais agradeço a sua atenção. E nos vemos aí no próximo vídeo.